Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar da atualização, né? Chegou hoje, a Rockstar demorou um pouco, né, para postar o boletim, agora são 2h18. Eu vou ler o boletim aqui. E para você ficar apado do que está acontecendo, eu esperava mais nessa atualização. A Rockstar, pelo visto, mudou o dia da atualização, tá galera? A atualização foi hoje, quinta-feira, né? Então eu vou ler aqui com vocês o boletim dela, passar as novidades de hoje. E assim, cara, a neve vai vir sim, tá? Pelo que eu vi aqui. Lembrando, tudo que eu leio aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada aí. E desde já, se você não é inscrito, se inscreva, eu trago gameplays de Red Edge. E para quem curte, dá uma olhada no canal aí, beleza galera? Então, vamos para as primeiras novidades aí, né? Que hoje em dia, quando você, né, respawna aí para... Abre o game para poder jogar, galera. A gente vai diretamente, né, para o nosso acampamento, né? Só que o meu acampamento não veio, né? Justo agora, na hora da gravação, mas enfim. Então, vamos começar aqui. Falando sobre... A nossa cabana, né? Veio algumas atualizações para ela aí. Tá? Quando você chegar na sua cabana hoje, né? A maioria já viu, né? Você vai encontrar esse... Essa decoração na porta aí, eu achei bem bacana, tá? Isso dá um super chan aí para a nossa propriedade, né? E agora a gente vai entrar aqui. Eles colocaram também, né? Algumas luzes, alguns efeitos aí, né? Uma tosse, galera. Vamos descer aqui. Para quem tem o bar, tá, galera? Para quem comprou o bar aí e decorou ele, tá? Ele já... Ele está bem bonito, cara. Eu gostei. Esse. Tem uma decoração, tem uma árvore de Natal aqui muito bonita, tá? Eu particularmente gostei de tudo, tá? E agora quando você põe a música para tocar, eles tocam a música de Natal, galera. Siga, vamos ver. Vamos ver se eles vão tocar, porque eu já... Eu já pedi para tocar, né? Nós temos a nossa venda de música, amor. Vamos ver se eles vão tocar. Show de bola, né? Show de bola, né? Show de bola, né? Show de bola. Vamos dando continuidade aqui, galera. Vamos tentar ir para o nosso acampamento agora, né? Mas, galera, eu gostei muito, né? Dessa... Dessa... Dessa pequena, né? Alteração aí que teve. Na sequência. Vamos tentar puxar aqui, né? Nosso acampamento, galera. É, galera, o acampamento, ele não veio. Mas vamos tentar ir para lá mesmo assim, tá? Usando o menu aqui. Vamos ver se vai funcionar. Enquanto isso, eu vou ler aqui. Enquanto carrega, eu vou ler o boletim da Rockstar, beleza? Vamos começar, então. O espírito do feriado tomou conta dos cinco estados. O Red Dead Online tocará na temporada de festa nas próximas semanas. Nas próximas, viu, galera? Com o clima de inverno chegando. Chegando, tá, galera? Modos Shandau festivos por tempo limitado. Decorações em sua barraca. Do acampamento. E Monshining. Presentes e muito mais. Tá? O que me mais chamou a atenção, né? É que eu achei que a neve ia vir. Eu não sei quando eles vão pôr. Mas, como vocês viram ali, galera, é próxima semana, tá? Vamos ler aqui, ó. Em suas viagens, você pode ter ouvido pianista nos bares tocando músicas festivas. Enquanto as pessoas de todo o país se divertem alegremente em festas de fim de ano. Esteja avisado. No entanto, que a mudança das estações do ano costuma trazer um clima severo à fronteira. Tá vendo, ó? Com previsão de queda de neve assim que amanhã. Deu pra entender? Então, normalmente aí... Normalmente aí, pelo que eu entendi aqui, pela manhã cai neve, né? Não sei se amanhã. Eu não sei. Meu tradutor aqui, eu não sei se ele tá traduzindo errado, tá? Mas, aqui fala que amanhã, tá? Quedas de neve assim que amanhã. O que amanhece, não sei. Aqueles que desejam fazer os preparativos para o inverno, devem ser avisados. De que a queda de neve, ainda mais forte também, pode estar a caminho. Tá vendo, galera? Então, eu creio que vai vir neve. Então, pra quem queria essa notícia, tá? A neve sim, ela vai vir. Eu achava que não ia vir. Eu achava que só, né? A região de coulter lá em cima teria neve. Mas, aqui ela tá dizendo que a neve vai vir. Cara, achei muito interessante isso. Gostei muito. E tô muito ansioso aí pra ver como que vai ser isso. Tá, galera? Então, eu vou deixar esse boletim aqui. O link tá na descrição pra quem quiser conferir depois, tá? Mantenha a fogueira acesa e a panela fervendo. Cara, show de bola, galera. Show de bola. Eu vou... Vou fechar meu jogo aqui, galera. Por quê? Porque, mano, não tá carregando, tá? Eu quero mostrar pra vocês aí o... O mapa, né? O mapa não. O acampamento, né? Eu sei que muitos já viram, mas pra quem não viu, eu quero mostrar. Né? O cacifo, né? Ele tá diferente e tá com uma árvore de natal em cima. Eu gostei muito, tá? Mas o que eu mais gostei, velho... Foi isso aqui, velho. Sobre a neve. Sobre a neve. Isso foi muito foda, velho. Porque, nossa, mano... Eu joguei GTA, galera, por muito tempo. E todo final de ano, quando vinha a neve, ela era aquele alvoroço, sabe? Mano, todo mundo queria, velho. Né? Experimentar a neve aí. Fazer bolinha de neve. Tacar nos NPCs. Tacar nos players, tá? Cara... Isso é muito legal. Sem contar que veio os trajes. Os trajes... É tipo traje limitado, sabe? Por tempo limitado. Tá? Eu espero que em Red Dead também venha, tá? Então... Enquanto carrega aqui, vamos continuar lendo, né? Os modos shoutouts aí, né? Que são os PVPs, né, galera? Atiradores de Elite em todo o país podem testar suas versões, tá? Empoeiradas de neve do Sargento, o modo shoutout, com o spoiler de guerra, entre outros, né? Enquanto os jogadores do Play 4 terão acesso exclusivo a variações festivas, tá? Essas variações nada mais é, galera, que o modo conflito normal, só que com neve, né, velho? Tipo... Vai estar sempre caindo neve. O lobby cai neve e tal. E isso daqui está disponível para Play 4, beleza? Esses modos aí, né? Especiais. Basta iniciar a série no menu para mergulhar até 6 de janeiro. E de acordo com o espírito do feriado, os jogadores que jogam Red Dead Online entre 23 e 25 de dezembro receberão um baú de presentes sazonal especial, repleto de provisões e outras guloseimas, incluindo as variantes de espingarda de cano duplo. Variante é aquela variação, galera. É tipo uma skin, tá? Tipo uma skin aí para... Para nova... Para nova não, para cano duplo, tá? A escopeta. Aí vai vir muita munição, tá, galera? Isso aqui eu vou deixar para vocês verem. Muita munição mesmo. Além disso, visite a seção de benefícios para encontrar ofertas com 50% de desconto em espingarda ou casaco durante este período. E os bônus, né? Uma série de ofertas sazonais já foi concedida a todos os jogadores que entraram e jogaram ou após 13 de dezembro. 13. Ainda há tempo para reivindicar os seguintes presentes. Basta jogar o E-Dead até 6 de janeiro e verificar a seção de benefícios do menu principal para resgatar os seguintes cupons. 3.000 XP, 200 de grana... E vários outros cupons de desconto, beleza, galera? Vamos dando sequência aqui. Esse maldito jogo não carrega, né? Não sei o que acontece. Justo quando eu estou gravando. Jogar o E-Dead entre 31 de dezembro e 6 de janeiro também recompensará com a recompensa de 1.000 XP cada um dos quadros e papéis especiais disponíveis no E-Dead. Com o Shiner, caçador de recompensa, mercador, comerciante e colecionador. E os jogadores podem continuar tirando 5 barras de ouro do custo da mesa do açougueiro em 25% de custo de vagões de entrega média. E como sempre, fique de olho na seção de benefícios das últimas ofertas, recompensas e informações do menu online. Os colecionadores podem participar da ação do feriado entre o dia 24 e 30 de dezembro, enviando coleções e festas festivas para Madame Nazar por um valor príncipesco. Rastrearam um ovo de ganso, conhaque e um pássaro para completar a coleção. E em 31 de dezembro e 6 de janeiro, Nazar estará solicitando o recebimento de coleção de ano, contendo Ace of Fantasy, Whisky Escocês e Relógio de Bolsa. É galera, como vocês podem ver aí, algumas coisas ainda estão por vir, né? O meu jogo não carrega, não sei o que é isso, né velho? Hoje foi difícil para mim jogar, tá galera? Muito difícil, o vídeo já está ficando longo por causa desse jogo que não carrega, não consegui jogar direito hoje, caí da sessão várias vezes. Cara, tá foda. Muito foda, a Rockstar precisa arrumar isso, velho. E galera, eu acho que é isso, né mano? Eu queria mostrar para vocês aí, né? O acampamento, mas eu não consegui entrar. Então, né? As novidades de hoje aí são essas aí, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí. E eu vou ficando por aqui, galera. Mas o acampamento, né? Vocês já sabem, ó. O que tem nele, galera, é essa árvore aqui, ó. Com o cacifo ali, tá vendo? O cacifo é onde você pega os seus itens, tá? Que você comprou pelo catálogo. Beleza, galera? E para quem vai jogar, ó. Esses modos aqui, galera, ó. São os modos exclusivos do PS4. São os modos PVP aí, né? Mata-mata, showdowns, fale como quiser. Esses são os PVPs aí. E estão simplesmente com neve, né? Eu não vi nenhuma alteração assim, né? É brusca, simplesmente está caindo neve, né? Então é isso, galera. Então eu aguardo vocês aí quando a neve chegar, beleza? Aguardem. Talvez amanhã a neve chega, beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até mais.